Joguito da piña, sem tequila 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 Joguito da piña, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila Joguito da piña, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila Joguito da piña, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila, sem tequila Joguito da piña, sem tequila, 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 sem te E também com nós no Bajo Eléctrico, a Roger, de Villaflores, de Las Garças Villaflores, Roger. E também com nós no Bajo Eléctrico, de Las Garças Villaflores, Roger. O chão, o que joga com a marimba, o bebê, Adilio Gutiérrez, o Maestro. O chão, o chão, o chão. 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 O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão.